Fala gurizada, Luke Soares da área Como falei no vídeo anterior A ruiva está remapeada E agora nós vamos dar uma volta Para ver o efeito Quanto a oscilação de marcha lenta Com a moto fria A minha impressão é que resolveu 90% Ela ficou mais linear A lenta da moto E agora vamos ver como é que fica Para rodar Então vamos rodar Bom, enquanto a gente vai indo para a estrada Para dar uma volta Já vou adiantando alguma novidade Para quem acompanha o canal Para os meus amigos Para o pessoal das motos do Rio Grande do Sul E outros estados também Agora o Luke Soares É revendedor autorizado remap racebike Está bom para vocês? Para mim está bom Né galera? Estou bem contente com essa Com essa empreitada aí Junto a remap Vamos ver agora Estou desenvolvendo um materialzinho Para fazer divulgação Quando sair para dar um rolezinho de moto Leva um folderzinho Leva um cartão E vamos fazer a propaganda E vamos fazer a propaganda Mas com certeza a melhor propaganda É a boca a boca Então Convido A todos que tiverem interesse A remap Disponibiliza Um test drive O remapeamento pode ser feito Para todas as motos Praticamente Para a moto original Totalmente original De filtro e escapamento Para a moto Com escapamento esportivo E ou filtro esportivo Então como eu estava dizendo A remap Disponibiliza um test drive Para os interessados É só me procurar Aí no canal Na descrição do vídeo E tudo mais Tem Meus dados Meu e-mail Telefone Aqui pelo canal mesmo O pessoal pode me procurar E como é que funciona O interessado vem A gente Faz o remapeamento Na ECU Sai para dar uma banda Dá uma puxada No cabo Se gostar A gente acerta E o remapeamento Já está feito Se não gostar Do efeito A gente simplesmente Retorna A configuração Original Da ECU Bom pessoal Posso Dizer também Que na Baixa velocidade A moto Também parou Com alguns picos Que ela tinha Algumas pipocadas Que o motor Tinha devido A troca Do escapamento Aqui eu não posso Acelerar ainda Porque tem um pardal Por aqui E temos que cuidar Eu já estou Com muitos pontinhos Na carteira E não quero mais um E não quero mais um Eu já estou Eu não posso Eu já estou Eu já estou E eu já estou Eu já estou A CIDADE NO BRASIL 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 O que para uma moto dessas é um monte, é um monte Nossa senhora, galera, olha, vou dizer para vocês, só experimentando Só vindo, fazendo o remap, saindo para dar um rolezinho E pronto, cara, eu tenho certeza que quem fizer essa porcaria não volta, cara, não volta de jeito nenhum Porcaria, cara, porque isso aqui é uma cachaça E eu passei a 90 por hora na porra Vamos ver, se vier mais uma multa eu estou fodido daí Aí falta um ponto para perder a carteira Vim conversando com vocês e me esqueci da merda desse pardal Cara, afrouxou até o espelho, cara, olha aqui Ficou bobo o espelho Cara, esse acelerador dela, puta que pariu, cara Tu dá uma cutucada Ele dá uma resposta Alguém de vocês já sentiu vertigem em primeira? É o que dá, cara É o efeito Efeito vertigem Cara, eu vou perder essa porra desse espelho Efeito vertigem Cara, eu vou perder essa porra desse jeito Efeito vertigem Para de fato, eu vou perder essa porra desse jeito Efeito vertigem Cara, eu vou perder essa porra desse jeito É, vai cair essa merda Daqui a pouquinho Vamos bem na manha pra casa Falou então galera Gurizada, espero que tenham gostado Quem quiser Experimentar, fazer um Test drive, test rider Enfim, entre em contato Meu telefone Tá aí Meu e-mail Só chamar que a gente atende Falou galera Abraço Tchau 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 Tchau